A Pathy Acetano está de volta pra casa, tropa! Vamos ver a Pathy! Pathy Acetano está de volta pra casa! Quem está com saudade da Pathy? Vamos ver! Bora ver! Pô, tem coisa melhor do que você sentir o cheirinho de alguém que você ama, tropa? Uma delícia! Porra! Obrigado, viu, amigão? Já bebeu? Não tem como falar com o meu chat, mano! É só idiota! Eu pergunto uma parada e o cara fala assim Sim, comer uma pepequinha! Pô, meu chat não tem mais jeito, não tem conserto Pô, eu acho que o pessoal julga nosso chat porque tem inveja, tropa! Vocês não acham? Pô, não é possível! O meu chat é muito legal, viado! Porra! Cada um escolhe o que quer seguir! Se eu quiser escolher um chat igual o do Mucalol, do Orochinho... Essas paradas! A gente segue! Se a gente quiser um chat family friend, a gente pode seguir também! Pô, porra! Isso aí é o mais da hora de tudo! Ah, mano! Eu queria que eu tivesse dado certo! Tá um chatzinho de cria! Pera, falta ela ver quem! Falta ela ver quem! Ué, mas... Ah, mas... Ó! A Lucy não sabia! 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 Não? Au, 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 au! Oh! Oh, bonitinho, né, rapaziada? Pô, emocionante! Uma parada emocionante! Só o Gabe, que tá muito chateado, achando que ia ganhar um presente, na verdade, era só a irmã dele! Pô, o cara tava esperando um presente, uma encomenda de Paris e foi a irmã! Cu... cu dedé ainda! Você não desconfiou de nada? Você não desconfiou de nada? A Pati falou que ia mandar um presente, mas a gente falou meia noite um presente, eu já desconfiei. É, mano, eu falei, mano, o Biel, ele vai sacanar a louro, mano. O Biel é um garoto esperto. A gente quer falar com o Carlos, mano. O Carlos tá vivo ainda, tropa! A Lucy tá com o Carlos até hoje! Por essa vocês não esperavam, o Carlão é foda, tá? O Carlão é único. Pô, tadinho, desse aqui não tem nem rabo. Balanço o quê? Pô, sacanagem. Balanço o pau? Mandem o símbolo do Vasco, cara, eu não tô mais suportando vocês hoje, vai. Mas por que você foi eu falar pro João com o Biel? Não falei pro João. Como? Você falou que tinha uma surpresa pra ela. É, falou assim, uma surpresa pro papai. Aí eu achei um palácio, né? Você achou mesmo? Achei mesmo. Mas você desconfiu, né? Que você até ligou pra ela. Sim, mas na hora que eu vi o cara tá que se estendendo na frente, eu falei, é, acho um palácio, mano. E eu falei, não, não pode falar, ela tá falando com a mulher do pastor. Não, por sorte, pegou um pouco de sinal. Quanto tempo é de Londrina? Até lá. Eu até pedi um amigo meu lá de Manoes pra fazer um story da igreja pra gente postar. Uma hora? Pô, é tudo perto, né, de avião no Brasil. Eu sabia, porque sabe por que eu desconfiei? Existe algum lugar do Brasil que é mais de três horas de um lugar pra outro? A gente olhou os voos. Não cheio do caralho. Vai ter. Agora. Aí eu peguei. Aí a Paty falou que tava na igreja e mandou um vídeo encaminhado. Bom, já vou colocar a live como Fortnite. Porque hoje vai ser pegado. X1 de aposentadoria lá no canal principal. E deu pra escutar os barulhos de pessoa falando. É, mano. Eu falei, nossa, se mandou áudio, vai dar pra ouvir que a gente tá no aeroporto. Bora. E se eu fosse você, um AD muito rápido. Eu já se inscrevi aqui no canal de cortes. Porque, mano, sai tudo na hora que acontece. E é o único canal do Brasil que sai tudo na hora que acontece. Então se inscreve aí, deixa o likezão no vídeo. E bora continuar. Bom, gente, nós estamos aqui e todo mundo... Gente, a gente já conversou todas as coisas. Nós estamos aqui já conversando. Esse aqui é o presente da minha mãe. Olha! É um presente de Páscoa. Olha! O ovo aqui tá diferente. O ovo da Páscoa. Tem todas aqui de fora? Sim. Da Finlândia. Eu deixei o da Bia. Olha só, mas que é de da Finlândia. Eu deixei o da Bia. Nossa... O que? Eu deixei o seu. Ah, tudo bem, gente. Ele esqueceu de mim, mas tá tudo bem. Na verdade, ela não lembrou de comprar. Ah, mas tu vai lembrar da namoradinha do teu irmão, rapaziada? Nunca, né? Não é? Nunca que tu lembra da namorada do irmão. O Frederico já tá porra. O Frederico já tá porra. O Frederico já tá porra. Nunca. É dos três, meu Deus. Ah, é dos três. Esse aqui é pro João. E esse aqui é pro gay. Ó! Diretamente de Paris. Ó! Nossa! Diretamente de Paris. E? Paty? O que você tá fazendo aqui, sua maluca? Tá com o dedé? Não? Que que... Não é pra te mostrar na live? Tá, se você falar que não é pra mostrar, eu não mostro. presente pra mim? Que isso? Mentira! Mentira! Ah! Ah! Você tá de brincadeira, Paty! Ah! Ah! Que isso, vida! Ah! 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 Ah, mas eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Porra! Porra! Não quer aparecer mesmo? Não, se eu não quiser, tudo bem. Tropa! Olha o que a Paty me trouxe. Ó! Um mazu do PSG! Caraca! você trouxe a branca caraca porra zerei zerei agora eu to muito cria zerei obrigado Pathy pô beijão porra porra é direto de Paris é direto de Paris? é maneiro eu tenho a minha também dá pra gente dar a minha é do Neymar também nós três é a diferença se fudeu então Messi 30 já são uma hora da manhã já tava todo mundo na cama mas se bem que eu acho que eu prefiro a do Messi vocês preferem Messi ou Ney de camiseta? acho que eu ia de Messi Messi é cria eu mandei duvido em dormir agora duvido o que vocês acharam? o que vocês acharam? eles caíram, o Gabriel ta dizendo que não mas ele caiu porque quando gente o taxista foi muito gente boa foi muito gente boa ele ajudou a gente quando ele foi ali apareceu no portão pros meninos ai eu acho que ele falou não, realmente eu potei eu também achei que era chocolate então eu mandei porque eu acordei com os cachorros e vi o Gabriel conversando o Gabriel ta acordado ainda mandei mensagem vai dormir mãe eu não posso mãe não dá eu falei porque depois você vai entender eu não posso o que que ta acontecendo? porque que não pode? nossa eu já ia desconfiar uma hora uma hora ah eu não ia desconfiar vocês iam? já sabemos que a próxima surpresa não vamos contar pro Gabriel o que você contou pro João? mano eu não sei eu fiquei tipo eu não acredito que o Gabriel falou pro João porque era só pra você eu ia chegar e ia fazer surpresa pra mãe achei que você já tinha falado pro João não porque tipo assim ó eu sei que você que é o mais atentado em guardar segredo o João não guarda pro segredo não guarda? o Gabriel ta vendo que não guarda se você poderia falar pra mim se eu pensei em falar pra mim ela ia falar pro João ela errada eu sei que você é Fifi ele é mal Fifi vamos falar pra mim vamos falar qualquer coisa pra ele e já espalha tudo aqui sabe o que eu acho que eu contei pro João? e agora qual vocês pegaria a branca do Gabe com rosa a branca e vermelho do Dedé ou a azul do João? é tipo assim eu já tava sacando que você ia vindo aí eu fiquei tipo muito feliz aaaaaaaaaaah não sei nem quantos dias eu vou ficar aqui tem muita coisa ainda eu não sei se vou ficar 10 15 a parte não tinha conhecido a casa né o show preço já para o pobre é nó show dois lugares mas depois ele volta encontrar a gente quem sabe a gente não muda para londrina eu quero ver o ateu mas pelo menos mais dez vezes se eu não ver o ateu mais dez vezes pelo menos eu vou ficar puto por como vai ficar meu dia sem ver aquele menino assim ó por favor não conta para minha mãe por favor porra não dá eu quero ver o palhaço de novo mas é isso gente só pedindo muito 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 para voltar para gravar com a família aqui por aqui espero que vocês curtam muito gostei deixa o like de vocês um beijo e até o próximo vídeo porra é nóis mais parte beijão princesa tamo junto boneca só que agora